Vamos nessa aula resolver uma bateria de exercícios como atividade extra referentes ao seu capítulo 20. O capítulo 20 de nossa apostila 6 abordou o assunto logaritmo, já falamos a parte histórica dos logaritmos, já falamos das propriedades, das aplicações especiais, efetuamos resolução de várias questões referentes a esse assunto e para fechar nós trouxemos uma bateria de exercícios que a gente vai começar a trabalhar com você nesse momento. O primeiro exercício que eu trouxe para você diz assim, se log de x na base 3 é igual a 6, então quanto vale o log de x na base 9? Bem, o primeiro passo é achar o x, o primeiro passo é achar x. Onde é que eu vou trabalhar a vanx? Você vai trabalhar no primeiro logaritmo. Log de x na base 3 é igual a 6. Por definição, a base elevada ao logaritmo é igual ao logaritmando, ou seja, 3 elevado a 6 é igual a quem? Ao logaritmando x. 3 elevado a 6 é o 3 6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 9, 27, 81, 243, 729. Se a pergunta fosse quanto vale o x, a resposta seria 729. Porém, não foi isso que ele pediu. Ele pediu que você fizesse log de x na base 9. Log de x na base 9. Essa é a pergunta. Bom, como eu já achei o 729, eu venho aqui e escrevo log de 729 na base 9. É isso que eu quero. Eu não vou escrever de novo o x, porque senão vai confundir. Eu vou chamar esta resolução de y. Vou chamar de y. Base elevado ao logaritmo igual ao logaritmando. 9 elevado a y igual a 729. Vanx, qual é o meu procedimento? A sugestão que eu lhe dou é que você fatorie o 729 e procure agrupá-lo em função do 9. Ao invés de fatorar com 3, fatora por 9. 729 por 9 dá 81. 81 por 9 dá 9. 9 por 9 dá 1. O que você achou aqui quando você fatorou em função do 9? 9 elevado a terceira. Então, vai ficar assim. 9 elevado a y igual a 9 a terceira. Quando eu resolvo um logaritmo e ao longo da resolução eu encontro bases iguais, eu tenho que me dar por satisfeito. Porque aqui eu vou cancelar as bases e achar minha resposta final. Quanto? 3. Minha resposta na questão número 1 seria a letra C na questão de número 1. Ok? A questão de número 2 traz aqui 4 logaritmos para que nós trabalhemos a resolução. Quando a gente trabalha um logaritmo, a gente tem que lembrar da definição. Log de a na base b igual a c. Como é o nome do a? Logaritmando. Como é o nome do b? Base. Como é o nome do c? Logaritmo. Como é que eu faço para resolver? b elevado a c igual a a. Ou seja, base elevada ao logaritmo igual ao seu logaritmando. Tudo se faz por fatoração. A grande sacada é a fatoração. Bom, na letra A eu tenho, representando o meu logaritmando, a expressão x menos 3. Temos representando a base o número 5 e o logaritmo propriamente dito 2. Então, aqui ele não está pedindo você resolver o logaritmo. Ele está te dando um logaritmo com o seu respectivo valor e está pedindo uma incógnita x ali. Como é que você vai fazer? 5 elevado ao quadrado igual a x menos 3. 25 igual a x menos 3. O que você vai fazer com esses 3? Vou passar somando. 25 mais 3 igual a x. Minha resposta é 28. Pronto. Na letra B eu tenho log de y na base 10 igual a menos 3. Aí você poderia me perguntar. Vanks, você falou para mim que não podia ter negativo no logaritmo. A resolução, sim. O que não pode ter negativo é um termo, por exemplo, no lugar do logaritmando ou no lugar da base. Lembra quais são as condições? Deixa eu lembrar aqui para você. Quais são as condições para um logaritmo existir? O nosso a tem que ser maior do que zero. O nosso b tem que ser maior do que zero. E o nosso b tem que ser diferente de 1. Aqui vai ficar como? 10 elevado a menos 3 igual a y. Amigos, o que é 10 elevado a menos 3? 10 elevado a menos 3 é 0,001. Só isso, Vanks. Terminou. Por que você colocou 0,01? Porque o expoente negativo me diz quantas casas decimais teremos pós-vírgula. Na letra C, quanto é a base? 20. Quanto é o logaritmando? 20. Isso aqui é uma propriedade que eu te ensinei na aula passada. Quando base e logaritmando forem iguais, a minha resposta será igual a 1. Não precisa nem esquentar a cabeça para fazer cálculo. E na letra D, ela traz um produto. Eu ensinei a você que produtos de logaritmo devem ser transformados em soma. Então, vai ficar assim. Log de 25 na base 5 somado com log de 625 na base 5. Eu vou fatorar o 625 por 5 dá 125. Por 5 dá 25. Por 5 dá 5. Por 5 dá 1. 5 à quarta. E o 25? 5 ao quadrado. Então, esse moço aqui vale quanto? 2. E esse moço aqui vale quanto? 4. Quer dizer, então, que a própria fatoração já dá a resposta para a gente, né? Exatamente. Se o 625 fatorado é 5 à quarta, significa dizer que o logaritmo de 625 na base 5 é 4. Se o 25 é 5 ao quadrado, significa dizer que o logaritmo de 25 na base 5 é 2. Minha resposta aqui seria quanto? 6 na questão 2, letra D. A questão do número 3 diz assim. Sendo o logaritmo de y elevado a terceira mais 3 na base 2 igual a 7, calcule o valor de y. Vamos lembrar da definição de logaritmo. Logaritmo de a na base b igual a c, significa dizer que b elevado a c vale a base elevada ao logaritmo igual ao logaritmando. Como proceder neste exercício? 2 elevado a 7 igual a y terceira mais 3. 2 elevado a 7 é o 2 sete vezes, então você pode fazer aqui escrito, pode fazer separado, não tem problema. Quantos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 4, 8. 16, 32, 64, 128. 128 igual a y3 mais 3. Qual o próximo passo? O próximo passo é jogar este 3 para o primeiro membro negativo. 128 menos 3 igual a y3. 125 igual a y³. O que a gente faz com o expoente 3? Nós transformamos o outro lado da igualdade em uma raiz cúbica. Quando a gente tem o expoente 2, quando nós temos o expoente 2, a gente transforma na raiz quadrada. Com o expoente 3, a gente transforma em uma raiz cúbica. Você vai pegar o 125 e fatorar. Eu vou aproveitar a fatoração que eu fiz agora há pouquinho. 125 é 5 até a terceira. Olha lá. Você cancela este 3 com este 3. Qual seria a nossa resposta? 5. Iriamos marcar a letra A na questão de número 3. Questão de número 4. Situação semelhante, raciocínio idêntico. Logaritmo de 7x menos 8 na base 3 igual a 3. Qual é a definição de logaritmo? Eu vou ficar repetindo isso aqui o tempo inteiro para você fixar definitivamente. Log de A na base B igual a C significa que B elevado a C vale A. Base elevado ao logaritmo igual ao logaritmando. Pronto. Não esqueça disso. Como é que vai ficar isso aqui? 3 elevado à terceira igual a 7x menos 8. 27 igual a 7x menos 8. Por que é 27, Vanks? Porque é o 3 3 vezes. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Jogue o menos 8 para junto do 27. Ele vai com o sinal trocado. 27 mais 8 igual a 7x. 35 igual a 7x. 35 dividido por 7 igual a x. Quanto é que vai ser a nossa resposta? x igual a 5. Você vai marcar a letra C na questão de número 4. Na questão de número 5, ele diz assim. Sabendo que o logaritmo de 2 vale 0,30, o logaritmo de 3 vale 0,47, o logaritmo de 5 vale 0,70, calcule os seguintes logaritmos. Vanks, ninguém tem base. O que significa isso? A ausência de base significa que a base em todos eles é 10. Como é que eu vou fazer essa estrutura? Você vai fatorar todos os números. O 24 fatorado dá por 2, que é 12, por 2, que é 6, por 2, que é 3, por 3, que é 1. Então, o logaritmo de 24, preste atenção no que eu vou fazer. Nada mais é do que 2 à terceira vezes 3. Concorda comigo? 2 à terceira, 3. Bom, eu aprendi com você, Vanks, que os expoentes dos logaritmos descem multiplicando e que as multiplicações transformam-se em soma. Isso. Vamos aplicar as propriedades. Preste atenção no que eu vou fazer. A propriedade do logaritmo que tem como produto a estrutura apresentada deve se transformar em quê? Soma. Então, vai ficar assim. Log de 2 elevado à terceira mais log de 3. Próxima propriedade. A segunda propriedade que eu vou aplicar aqui é do expoente. O que acontece com o tal do expoente no logaritmo? Ele deve descer multiplicando. Então, vai ficar o quê aqui? 3 vezes log de 2 mais log de 3. 3 vezes log de 2 mais log de 3. Minha resposta vai ser 3 vezes 0,30 mais quanto? 0,47. De onde você está tirando esses valores? Do texto? 3 vezes 0,30 dá 0,90. Mais 0,47 90 com 47 dá 137. Então, isso aqui vai ficar 1,37. Caso você possua calculadoras e essa sua calculadora tem a função log, saiba que essa calculadora que não é a calculadora científica, ela tem uma função logaritmo que foi preparada para trabalhar sempre logaritmos com base 10. Se você quiser trabalhar logaritmos com outras bases, se faz necessário uma calculadora científica. Essa calculadora convencional, essa pequenininha, ela não tem esse tipo de recurso. sugiro a você que vá na internet, use o seu celular, baixe um aplicativo da calculadora HP 12C. Ela vai ficar certinha na tua frente de trabalho, ela vai ajudar muito. A HP 12C é essa daqui, essa aqui é a minha calculadora HP 12C. Você pode baixar um aplicativo no celular e vai te trazer todas as possibilidades de você trabalhar com ela. porém, é necessário aprender a trabalhar com HP. Você tem que estudar um pouquinho para saber como é o seu funcionamento. Vamos pegar aqui na letra B o 75. Por 5 dá 25. Por 5 dá 5. Por 5 dá 1. Opa, desculpa, desculpa. 75 por 5 dá 15. Vanks está doido, Vanks. Pois é, aqui vai dar 3. Ok? Perdão. Pronto. 75 vai ser log de 5 ao quadrado vezes 3. O que você vai fazer aqui? Transforma em uma soma. Log de 5 ao quadrado mais log de 3. O que você vai fazer com o expoente? Vai descer. Como é que vai ficar isso? 2 vezes log de 5 mais log de 3. Qual a minha resposta? 2 vezes quanto é o log de 5? 0,70 mais quanto é o log de 3? 0,47 2 vezes 0,7 vai dar 1,4 mais 0,47 vai ficar tudo 1,87 Na letra C ele pede o log de 180 eu vou fazer essa faturação aqui do lado e vou apagar tá pessoal? 180 por 2 dá 90 por 2 dá 45 por 3 dá 15 por 3 dá 5 por 5 dá 1 como é que ficou o log de 180 preste atenção aqui log de 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5 transformar em soma log de 2 ao quadrado mais log de 3 ao quadrado mais log de 5 qual a regra dos expoentes devem descer multiplicando 2 vezes log de 2 mais 2 vezes log de 3 mais log de 5 como é que vai ficar isso? vou apagar aqui a fatoração que você já viu que eu fiz como é que vai ficar aqui? 2 vezes quanto é o log de 2? 0,30 mais 2 vezes 0,47 mais quanto é o log de 5? 0,70 isso aqui vai ficar 0,60 mais 0,94 mais 0,70 quanto é que vai dar isso? vamos ver deixa eu dar uma olhadinha aqui para a gente ganhar tempo vamos ficar com 0,60 0,94 0,70 vamos ficar com 2,84 1,54 eu acho que está errado isso aqui 0,60 0,94 0,70 2,24 a calculadora me traindo aqui eu bati o olho não ia dar aquilo tudo 2,24 e a última questão a gente tem aqui na letra D da 5 nós temos aqui o logaritmo 96 dividido por 108 bom você vai ter que fatorar os dois divisão transforma-se em que moçada? transforma-se em subtração a sugestão que eu lhe dou que tal simplificar aqui 96 e 108 eu vou simplificar aqui depois eu apago ficaria 48 54 ficaria 24 27 ficaria 8 9 olha só eu posso simplificar isso aqui ficar com quem? log de 8 dividido por log de 9 pronto está resolvido o problema o que você vai fazer log de 8 dividido por 9 eu vou fatorar isso aqui vai ficar log de 8 dividido por log de 9 o que é que a gente faz numa divisão? divisão vira subtração log de 8 menos log de 9 o que é que é o 8 fatorado? 2 à terceira e o 9? 3 ao quadrado como é que vai ficar isso aqui eu vou fazer o que? eu vou descer o expoente porque a gente sabe que o expoente desce propriedade dos expoentes nos logaritmos o que é que a gente vai fazer aqui? bom vai ficar 3 vezes log de 2 somado com 2 vezes o log de 3 3 vezes 0,30 mais 2 vezes 0,47 3 vezes 0,30 dá 0,90 2 vezes 0,47 dá 0,94 0,90 com 94 vai dar 1,84 na questão de número 6 eu tenho expressão com 3 logaritmos e eu quero que você faça a soma esse tipo de exercício meu caro amigo você precisa fazer separadamente faz esse depois faz esse depois faz esse log de 0,5 na base 2 como é que eu faço isso? vou chamar de x 2 elevado a x igual a 0,5 2 elevado a x igual a meio 2 elevado a x igual a 2 elevado a menos 1 meio pode ser escrito 2 elevado a menos 1 por que essa sua preocupação? a preocupação que a gente tem que ter é igualar as bases ao igualar as bases você resolveu o exercício antes disso vai ficar patinando cancele aqui acontece o x menos 1 guarda essa criança segunda log da raiz de 3 na base 3 eu vou chamar de outra letra para não confundir vou chamar de y tá bom? como é que fica aqui? 3 elevado a y igual a raiz de 3 3 elevado a y como é que se escreve raiz de 3 na forma de potência? 3 o número que está aqui dentro que eu não vejo é o 1 o número que é o índice da raiz que eu não vejo é o 2 então cancela as bases meu y vale quanto? meio com a terceira parte do exercício log de 8 na base 4 eu vou chamar de z 4 elevado a z igual a 8 cuidar para não querer simplificar o 4 com 8 aqui não pode você tem que escrever na forma de potência 4 é 2 ao quadrado e 8 é 2 ao terceiro ó ó o erro básico aqui vou escrever aqui vou apagar cancelar aqui ficar 1 elevado a z igual a 2 não faço isso não isso aqui está erradíssimo ao quadrado errado ao quadrado cancelo aqui se 2z é igual a 3 significa dizer que o meu z vai ser quanto? 3 sobre 2 o que você está buscando? fale para mim vanx eu estou buscando a soma eu chamei isso aqui de x eu chamei isso de y isso aqui de z como é que vai ficar? quanto é o x? menos 1 somado com meio somado com 3 meios vanx eu vou tirar o mínimo não precisa moçada preste atenção no que você está fazendo não precisa tirar o mínimo aqui essas duas frações elas possuem o mesmo denominador não precisa tirar o mínimo é só somar ó menos 1 mais 3 mais 1 4 repete o denominador ah que beleza aqui vai ficar menos 1 somado com 4 dividido por 2 dá 2 quanto é menos 1 mais 2? é 1 positivo qual é a minha resposta? é a letra A na questão de número 6 e para a gente fechar essa sequência de exercício a questão de número 7 diz assim o número real que satisfaz a equação logaritmo de x que é na base 64 sobre 25 igual a 2 quem é a base? é o x quem é o logaritmo? é o 2 quem é o logaritmando? 64 sobre 25 então vai ficar como? x ao quadrado igual 64 sobre 25 o que você vai fazer com esses dois? você vai trocá-lo por uma raiz quadrada 64 sobre 25 64 tem raiz? tem 8 25 tem raiz? tem 5 qual é a sua resposta? é a letra C